DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o respeitado na sequência de Mirzal DJ Luiz Pedra, DJ Luiz Pedra, o respeitado na sequência DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o maestro do som DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o maestro do som DJ Luiz Pedra, o respeitado na sequência de Mirzal DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o respeitado na sequência de Mirzal DJ Luiz Pedra, DJ Luiz Pedra, o respeitado na sequência DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o maestro do som DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o maestro do som DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o respeitado na sequência de Mirzal DJ Luiz Pedra, o maestro do som DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o respeitado na sequência de Mirzal DJ Luiz Pedra, DJ Luiz Pedra, o respeitado na sequência DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o maestro do som DJ Luiz Pedra, o maestro do som Reggae music, it's the number one rhythm in my job If you want to feel the vibration, come to the reggae land Don't you refuse my invitation, come and take my hand Let's have some fun, grooving all night long Let's have some fun, dig the day he's on Reggae music, it's the music I've got inside my heart Reggae music, it's the number one rhythm in my job Reggae music, it's the number one rhythm in my job Reggae music, oh respeitado na sequência de Benzal In a me country there is a place where reggae music plays No matter where you are you will hear it each and every day You will feel like you're Indian dong, reggae's all around People singing, dancing and shouting, jumping on the ground Reggae music, it's the music I've got inside my heart Reggae music, it's the number one rhythm in my job If you want to feel the vibration, come to the reggae land Don't you refuse my invitation, come and take my hand Let's have some fun, grooving all night long Let's have some fun, chill the day he's done Reggae music, it's the music I've got inside my heart Reggae music, it's the number one rhythm in my job Reggae music, it's the music I've got inside my heart Reggae music, it's the number one rhythm in my job DJ Luiz Petra Luiz Petra O respeitado na sequência de Minisal DJ Luiz Petra DJ Luiz Petra O respeitado na sequência 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 DJ Luiz Petra O respeitado na sequência de Mirizal, DJ Luiz Pedra, DJ Luiz Pedra, respeitado na sequência. DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o maestro do som. DJ Luiz Pedra, Luiz Pedra, o respeitado na sequência de Mirizal. DJ Luiz Pedra, o maestro do som. DJ Luiz Pedra, o maestro do som. DJ Luiz Pedra, o maestro do som. Obrigado.